Um caso inverso, e não menos trágico, foi o de um homem que agrediu o próprio pai. É um idoso. Atijoladas, isso foi em Matiz Lobato. O filho fugiu do local antes da chegada da polícia, né? A agressão foi registrada na madrugada deste domingo na rua Geralda Maria Moreira, no bairro Bambu, de acordo com a polícia militar. O idoso de 73 anos, ele contou que o filho dele, de 32, chegou em casa durante a madrugada com uma mulher. A vítima proibiu a permanência de ambos ali, né? Deve ter falado, né? Não, não fica aqui não, para evitar qualquer coisa, né? Matiz Lobato é uma cidade pequena, pessoa mais sistemática, essas coisas, né? O filho ficou muito nervoso, revoltado com isso, e começou a jogar tijolos, tijolos, contra esse senhor, mais conhecido como o pai dele. É, e esses tijolos acertaram, então, atingiram o braço. O filho dele fugiu do local, levando a mulher. É, a primeira reportagem trouxe que um pai matou um filho a machadada. Na segunda notícia, um filho acerta o pai com tijolado. Meu Deus, agora se não é um problema social gravíssimo que temos, né? É.